Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Abandono de animar já virou rotina na capital paraense. O estado do Amapá registrou mais de 100 casos de crimes contra idosos nos primeiros meses deste ano. Gar de cozinha vai ficar mais barato no Pará e em alguns estados brasileiros. O FPA discute a políticas públicas para a formação de docentes e os novos rumos do Plano Nacional de Formação de Professores. Ampliado o prazo da licença maternidade, diretoria da festa lançou o projeto Apoiador do Sírio 2018. Representante da Pastoral da Terra recebe homenagem da Assembleia Legislativa do Pará. E no bate-papo musical, o trabalho do cantor e compositor Giovanni Zait. Hoje é sexta-feira, 6 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de abandono de animais. O abandono de animais já virou rotina na capital paraense. Diariamente, cachorros, gatos são deixados em vias públicas vulneráveis às doenças, acidentes e violências. Seu Carlos diz que é comum encontrar animais abandonados no bairro onde ele mora. Constantemente tem, coloco na caixa não só cachorro como gato. E muitas vezes é gente que gosta de animais, né, que dá uma ajuda. Às vezes até doa, pergunta para outras pessoas, para quem quer. E às vezes deixam na chuva, né, mesmo. Muitos cachorros procuram alimentos em meio ao lixo. De acordo com a lei 9.605 de 1998, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais é crime. A castração é uma medida que pode ajudar no controle populacional e abandono. É sempre a castração. Com a castração você evita que as crias indesejadas e esse número de abandonos aumente. Então a castração é a melhor medida. É com consciência mesmo. Os animais abandonados nas ruas estão propícios a diversos riscos, como os maus-tratos, acidentes e a forma mais grave, as doenças. Você tem que ter a responsabilidade. Esse animal precisa ser cuidado, de atendimento veterinário, de alguém se responsabiliza de cuidar desse animal. Só que o risco maior é justamente com as zoonoses, que são doenças transmitidas aos animais para os homens. Está de adquirir isso, então a preocupação é justamente tentar esse controle dentro do campus da UFRA. A Universidade Federal Rural da Amazônia, através de campanhas, tenta conscientizar a população sobre o abandono. O abandono dentro do campus da UFRA acontece há muitos anos. Então as pessoas têm em mente que por ser um curso de veterinária dentro da UFRA, que isso serve de referência de que ele leve lá, que tem um hospital veterinário, que os animais devem ser abandonados. Não é isso. Nós não temos condições nenhuma de absorver esses animais abandonados no campus. Nós não temos estrutura, existe um canil, que é esse espaço que nós estamos aqui, porém não tem espaço para acolher esses animais todos que são abandonados. Esses animais vivem aqui no abandono total, porque são muitos animais, você perde o controle, esses animais cruzam aqui dentro mesmo da universidade. A gente tem o descontrole pelo cruzamento desses animais indesejados, então esse número só faz aumentar. A adoção consciente também pode ajudar a resolver esse problema. Adotei, foi. Estava abandonada. A minha filha que passou na rua, ela é irmã dela aqui, duas, uma negra que tinha também. Aí foram abandonadas, ela ficou com essa e levou para o quartel a outra, de uma amiga nossa. Aí ela ficou lá, a outra, está maior que ela. Desde 2010, a UFRA promove um projeto direcionado para a população de baixa renda que tenha o desejo de castrar seus animais. No entanto, alguns requisitos são necessários. Bom, especificamente, o projeto de castração, que é o único projeto que é gratuito, o único atendimento gratuito que tem na universidade é o projeto de castração. A pessoa tem que comprovar que é de baixa renda, para isso a pessoa tem que ser maior de idade, trazer um RG e um comprovante, que pode ser um comprovante de renda de dois salários mínimos, uma conta de energia ou um cartão Bolsa Família, que comprove que esteja dentro desse quadro. Em troca disso, por a gente ter uma parceria com o Emolpa, a gente pede que a pessoa doe o sangue ao Emolpa para ter o direito à castração desses animais. A empresa Hidro Alonorte, do grupo norueguês, que opera com fábrica em Barcarena, Nordeste, paraense, ajuizou uma ação na Justiça nesta quinta-feira, solicitando revisão dos laudos que apontam contaminação dos rios e garapés da região. A refinaria busca novos termos para retomar negociações com o Ministério Público do Estado do Pará que permitam a normalização de suas operações. A Hidro foi forçada a cortar metade de sua produção por uma ordem judicial em fevereiro, depois de ser acusada por moradores e autoridades brasileiras de provocar um vazamento em rios amazônicos e contaminar a água utilizada por comunidades. O Estado do Amapá registrou mais de 100 casos de crimes contra idosos nos primeiros meses deste ano. O abandono e o uso indevido de cartões e dinheiros são as principais motivações para os maus tratos. Os dados são do Setorial da Pessoa Idosa do Conselho Popular do Congresso do Povo de Macapá que aponta como principais motivos o abandono e o uso indevido de cartões e dinheiro por parte dos próprios filhos. Os números até março são um dos maiores nos últimos anos. Segundo o levantamento, no ano passado foram registradas 253 ocorrências, sendo que 28 casos resultaram em mortes. Outro dado levantado sobre 2017 é que as mulheres foram as mais violentadas. Por outro lado, os homens foram os que mais morreram. Nos casos de óbito, duas foram mulheres. Aproximadamente 240 mulheres detentas do Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, iniciaram motim durante a tarde desta quinta-feira. A ação acabou apenas durante a noite, após a entrada da polícia militar, que ficou no local até as celas danificadas serem reparadas. As detentas danificaram celas e atearam fogo em roupas e colchões para tentar impedir a entrada da polícia. Elas protestaram contra o cumprimento de uma decisão judicial que determina a transferência de uma presa. A superintendência do sistema penitenciário do Pará informou que a corrigedoria vai instaurar uma sindicância para apurar o motim. Ainda de acordo com a SUSIP, atualmente o CRF abriga 511 presas, mas a lotação máxima da carceragem é de 480 internas. A partir de hoje, o gás de cozinha vai ficar mais barato no Pará e em alguns estados brasileiros. A redução de 4,40% na refinaria no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos foi anunciada na tarde de ontem pela Petrobras. Com a redução de preços nas refinarias, o botijão de gás deve ficar mais barato nos depósitos do Estado do Pará. Com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, a capital paraense, até o final do mês passado, comercializava o botijão de gás de 13 quilos a R$ 64,00, com preços variando entre R$ 60 e R$ 75,00. O município de Xinguara, no sudeste paraense, era o que comercializava o botijão de gás mais caro, custando R$ 89,33, seguido de redenção, com R$ 88,00. Segundo o Diese, a última alteração feita pela Petrobras foi em janeiro deste ano, com queda de 5% na refinaria. A mesma não chegou ao consumidor final aqui no Pará. Professores e representantes de diversas instituições públicas de ensino de todo o Brasil se reuniram ontem na UFPA para discutir sobre as políticas públicas para a formação docente em exercício da educação básica e os novos rumos do Plano Nacional de Formação de Professores. Profissionais de educação em todo o país questionam os novos rumos do Plano Nacional de Formação de Professores, que não foi contemplado com investimentos recentes do Ministério da Educação. O objetivo do programa é induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de educação básica. Então, o PAFO, em termos de política pública, que ela deve se efetivar, nós acreditamos, nós resistimos porque nós acreditamos que as pessoas que estão no comando do poder central na gestão das políticas públicas do sistema, é impossível a gente acreditar que eles não tenham a sensibilidade de entender como esses professores que estão nesse exercício, aonde eles estão e quais são as dificuldades para se fazer um programa à distância, que é uma necessidade do PAFO continuar. Se houver um corte, será dramático. A maior preocupação para os especialistas é pela falta de investimento na educação de professores que estão em regiões de difícil acesso. Os principais problemas exatamente residem no fato de que esses professores já estão na sala de aula, atuando na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, e não têm a formação em nível superior. Ora, eles precisam de uma política efetiva que coloque esses professores em nível superior para que eles possam atuar com melhor qualidade na educação básica. A região amazônica e o nordeste são os que mais têm carência de educação de qualidade. O PAFO veio no sentido de reparar, ou seja, trabalhar numa perspectiva inclusiva. O PAFO para a educação brasileira significou um impacto significativo na qualidade da educação básica. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes desse programa nacional, eu como professora pesquisadora da universidade, eu percebia o quanto a universidade estava descolada da realidade da educação brasileira. A Universidade Federal do Pará, através do Fórum dos Coordenadores Institucionais do PAFO, discute medidas para fortalecer a luta pela educação para os professores. O Fórum For-PARFOR é um fórum que reúne os coordenadores institucionais de todos os programas do PARFOR nas universidades e instituições de ensino superior no país. Ou seja, reúne os programas de formação dos professores que já estão na sala de aula, na educação básica e que não possuem formação em nível superior. Nós estamos discutindo as reformas atuais, a base comum nacional curricular, estamos discutindo o cumprimento do plano nacional de educação, a meta 15, estamos discutindo política de bolsas para a formação docente, estamos sobretudo na luta para a abertura de novas turmas para a graduação em nível superior dos professores que não possuem a formação no país. O professor José Filho veio de Natal, no Rio Grande do Norte, para participar do evento. A nossa intenção aqui nesse sétimo fórum do PARFOR é exatamente recolocar o programa PARFOR no rol das públicas públicas de prioridade para a formação do professor. Enquanto coordenador, enquanto professor da educação básica de ensino superior também, a gente defende que nesse país haja efetivamente uma política de formação de professores que atinja especialmente aqueles professores que não tiveram acesso à formação superior. O trânsito na Travessa Vileta, com sentido único no trecho Pedreira Marco, aqui em Belém, já está em funcionamento. O trecho final do binário entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II já estão funcionando. Os motoristas que trafegam pelo local devem ficar atentos às mudanças. Enquanto a Travessa Vileta terá o sentido Pedreira Marco, a Travessa Maitá terá o sentido Marco Pedreira. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, ainda não informou quando será implantada essa mudança, que contemplará o projeto de binário das duas vias. A Almaitá deve ser sinalizada e também receberá ciclovia no sentido Marco Pedreira. Devido a uma obra da Cozampa, o binário foi aberto ao trânsito na manhã de hoje, após os trabalhos de recapiamento da pista. A mudança de data foi necessária, visto que com a abertura desse trecho final, o tráfego hoje da Almaitá no sentido Antônio Verdosa e João Paulo II começará a ser transferido para a Vileta, incluindo todas as linhas de ônibus. E agora vamos falar sobre o Enem. Mais de um milhão de estudantes já solicitaram a isenção na taxa de inscrição da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio. A expectativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é de que 4 milhões de candidatos façam a solicitação até a próxima quarta-feira, dia 11. As provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. 1 milhão e 20 mil candidatos já haviam feito o pedido, segundo o balanço divulgado pelo Inep. Todos os interessados em fazer o Enem 2018 deverão fazer a inscrição entre os dias 7 e 18 de maio, ou seja, a aprovação da solicitação de isenção não significa que o aluno esteja inscrito automaticamente no exame. São necessárias as duas etapas. O processo é feito por meio do site www.enem.inep.gov.br. Cerca de 25 mil habitantes residem nos bairros da Cidade Velha, Campina e Reduto, de acordo com o Censo 2010 do IBGE. A região engloba áreas comerciais e espaços residenciais que juntas marcam o período colonial de Belém. Como os bairros revelam grande parte do patrimônio histórico da capital paraense, as autoridades de segurança pública possuem um duplo desafio de garantir a tranquilidade dos moradores e a preservação do patrimônio. Ruas tranquilas, pouco movimentadas. Prédios históricos de um período em que Belém vivia às margens do rio. Cidade Velha, Campina e Reduto eram cercadas de igarapés e canais aterrados pela colonização. As ruas estreitas revelam um pouco da história desse lugar. Os casarões relembram a memória do passado. E mesmo após mais de 400 anos, o grande desafio das autoridades permanece. garantir a segurança de quem reside e transita nesses bairros históricos de Belém. Moradores antigos reclamam de pequenos delitos que incomodam bastante o dia a dia. Embora sejam bairros próximos, um ao lado do outro, Campina, Cidade Velha, Reduto, mas eles têm características diferentes na questão da criminalidade, por incrível que pareça. No nosso caso lá, existem muitos problemas com a questão dos moradores em situação de rua, na Campina. E a gente cobre até das autoridades municipais uma presença maior nesse sentido. E existe também a questão dos drogadiços, que acabam ficando em situação de rua. Então, são situações bem diferentes. Estamos entre dois shoppings de alta circulação. Isso faz com que atraia, infelizmente, a criminalidade. A comunidade destes bairros resolveu se organizar e há três anos criaram uma rede de cooperação pela segurança e sustentabilidade do local. O trabalho do observatório foi articular entre polícia e sociedade civil aqui do bairro, para que pudesse criar um pacto e buscar melhorias que vão além do policiamento. Se busca também fomentar o desenvolvimento do bairro através do turismo, da cooperação, da internalização de renda. Ou seja, é um reflorescer desse bairro tão importante. E esse trabalho é formado por uma rede de pessoas físicas e jurídicas e a expectativa é replicar para outros bairros também. Entre as ações que surgiram através da rede, uma medida simples para garantir a segurança de quem vive nestes bairros. Aqui na Cidade Velha, você tem um programa onde se busca a página no bairro. Isso começou com as entidades, a igreja, a catedral, a polícia militar e a comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nos ajudamos mutuamente. Então, se alguém vir, uma pessoa estranha na porta da casa de alguém, aciona o interativo, o interativo vem, verifica, etc. O trabalho da rede foi além e culminou com a inauguração de uma companhia da polícia militar. 146 policiais equipados com motos e viaturas irão reforçar o efetivo nos bairros. Quando a gente instala uma companhia na Cidade Velha, a gente pode cobrir toda essa gama, toda essa população que se encontra residente aqui no bairro e também para esse público flutuante que vem para cá. Agora eles têm a primeira companhia em uma das ruas principais e bem ao lado de um monumento que eu digo que é histórico aqui para o nosso estado, para a nossa cidade, que é a catedral. É um ponto base, um ponto base para a população em quesito segurança pública. É a nossa primeira companhia. O prédio da companhia ocupa o antigo seminário São Gaspar da Arquidiocese de Belém, localizado na rua Doutor Assis. Na verdade, aqui eles vão ter condições de aprimorar mais a questão da resposta ao chamamento da população. Entendeu? Através dos telefones que eles passaram, através dos cursos que eles fazem de policiamento comunitário. Eu acredito que isso vai haver uma resposta muito mais rápida. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será de céu encoberto no município de Cametá, nordeste paraense. Ao decorrer do domingo, estão previstas chuvas rápidas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o sábado será com céu encoberto e muitas nuvens. No domingo, o céu continua encoberto, mas deve chover a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 23 e 29 graus. Em Tucuruí, no sudeste paraense, o final de semana também será de céu encoberto, podendo chover a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado o projeto de lei do Senado que amplia o prazo da licença maternidade de 120 para 180 dias. A licença maternidade de 180 dias já é praticada por empresas públicas e algumas privadas e agora está mais perto de ser uma realidade para todas as mulheres. O texto foi aprovado em caráter terminativo caso não haja recurso para que a proposta seja analisada pelo Plenário do Senado. O texto seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Com a extensão da licença maternidade, o bebê pode ficar mais tempo com a mãe, diminuindo assim as chances de contrair pneumonia, desenvolver anemia ou sofrer com crises de diarreia. O Brasil gasta altíssimas somas por ano para atender crianças com doenças que poderiam ser evitadas caso a amamentação regular tivesse ocorrido durante os primeiros meses de vida. O projeto também permite que o pai acompanhe a mãe do bebê em consultas e exames durante a gravidez. A proposta ainda prevê a concessão de licença maternidade em dobro no caso de filho com deficiência ou com necessidade especial. E ainda falando em legislação, a lei que regulariza e promove a arte de grafitar em espaços públicos da capital acriana, Rio Branco, foi sancionada pela Prefeitura. Chamada de projeto Arte Grafite, a lei cria a modalidade do grafite como arte urbanística. Marcos, de acordo com a legislação, o projeto vai implementar políticas educacionais e culturais que visam inibir a prática de atos ilegais que poluam o ambiente visual da capital do Acre, Rio Branco. Os artistas interessados em ter mais informações sobre esta lei da grafitagem devem entrar em contato com a Fundação Garibal de Brasil. A lei prevê que as obras desses artistas nos espaços públicos devam permanecer por pelo menos 10 meses, sendo que cabe à Prefeitura manter e preservar essas obras. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Diretoria da Festa lançou o projeto Apoiadores do Sírio 2018. Representantes da Pastoral da Terra recebem homenagem da Assembleia Legislativa do Pará. E no bate-papo musical, o trabalho do cantor e compositor Giovanni Zaiti. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de Sírio de Nazaré. Doze procissões oficiais, mais dois milhões de pessoas nas ruas. O Sírio de Nazaré é conhecido mundialmente por sua grandeza. Na noite de ontem, a Arquidiocese de Belém, por meio da diretoria da festa, lançou o projeto Apoiadores do Sírio 2018. O Sírio leva para as ruas milhões de pessoas, turistas belenenses devotos da Virgem de Nazaré. Para garantir segurança, conforto e auxílio a tantas pessoas, é necessário uma gama de recursos, porque são inúmeras despesas. A diretoria da festa de Nazaré e a Arquidiocese de Belém buscam sensibilizar empresários locais a contribuírem com a realização do Sírio. É uma festa do povo, do povo católico de modo particular. E isso exige a corresponsabilidade da igreja, a corresponsabilidade de todos aqueles que participam. O Sírio também tem uma força mobilizadora muito grande na área da economia. Então é justo que se envolvam também os empresários, parceiros, amigos, colaboradores, para que possam assim contribuir com a beleza dessa festa. O Sírio está na edição 226 e já tem confirmado 12 patrocinadores e 24 apoiadores oficiais. São organizações como a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, que apoia o Sírio há mais de 15 anos. É sempre muito importante para nós, já há mais de 15 anos, nós apoiamos o Sírio de Nazaré assim como a Fundação Nazaré. Então, o nosso presidente, Carlos Chavelli, sempre teve essa parceria bem estreita com a igreja, com a igreja católica, com todos os bispos, além da gente ser muito chegado, praticamente muito vizinhos da arquidiocese ali, bem perto da federação. Para nós é muito importante agregar essa nossa marca à igreja, à igreja católica. Para muitos empresários, patrocinar um evento como o Sírio, que envolve fé e devoção, é conceder mais que o valor monetário. O Sírio de Nazaré, ele não tem limites, ele é mundial. Então, nada melhor do que agregar a marca a esse marco para nós aqui em Belém, no Pará e no Brasil, levando a imagem para o mundo inteiro. Em 2017, o Sírio alcançou 27 apoiadores e 15 patrocinadores. Há cerca de seis meses da realização da grande festa, a diretoria espera alcançar o mesmo patamar. É, o Sírio, ele dificilmente aconteceria sem o envolvimento da sociedade. E esse acontecimento não é só mediante a questão do patrocínio financeiro. É do envolvimento também do paraense, do coração e o entendimento de que o Sírio não se resume apenas na procissão de trasladação em Sírio. São 12 procissões e, além disso, nós temos algumas instituições que são obras sociais, que nós chamamos, que são administradas pela Basílica Santuária de Nazaré. E esta receita que nós obtivermos durante este ano também vai ser utilizada nessas obras sociais. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Pará concedeu a diversas personalidades a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos. Entre os representantes da Igreja na região amazônica foram agraciados o padre Paulinho da Silva, representante da Pastoral da Terra, Dom José Luiz Ascona, Bispo Emérito da Prelasia do Marajó e Dom Erwin Krautler, Bispo Emérito do Xingu. O plenário da Assembleia Legislativa estava lotado para a sessão solene da entrega da Comenda de Direitos Humanos, Paulo Frota. Representantes da Igreja Católica que lutam pelos direitos humanos na região amazônica foram homenageados. Para a CPT, para toda a igreja, para a ENS, o nosso regional, esse reconhecimento ele não é uma causa pessoal, é um reconhecimento comunitário de toda a igreja que se coloca a serviço dos pobres, dos pequenos neste Estado. E aqui hoje, falando em nome do Dom Erwin, que também foi convidado a receber essa premiação, e o Dom Erwin para todos nós é um ícone do profetismo, de um pastor fiel ao povo que abraçou as causas, e essas causas onde está em jogo profundamente a vida dos pobres neste Estado. Defender os direitos humanos na Amazônia é um desafio para os diversos religiosos engajados na causa, principalmente no Estado do Pará. O Estado do Pará é um dos Estados brasileiros onde o risco de vida aos defensores dos direitos humanos é o mais grave. Quantos defensores, leigos, militantes, sociais, sindicalistas e religiosos tiveram a vida ceifada por defender os direitos humanos? Outro homenageado foi o Bispo Emérito do Marajó, Dom Luiz Ascona, que durante grande parte de seu trabalho pastoral tenta mostrar as dificuldades enfrentadas pelo povo e pela igreja na região. E o Bispo Emérito do Xingu, Dom Herve, que atuou com a irmã Dorothy Steng e prossegue na mesma luta pelos direitos das comunidades camponesas e indígenas e pela preservação ambiental na região amazônica. Ambos não puderam comparecer ao evento. Dom Herve escreveu uma carta de agradecimento. Abre aspas, Obrigado de coração pela indicação para a medalha Paulo Frota. Agradeço essa honrosa outorga em nome de inúmeras pessoas que ao longo das décadas passadas e ainda hoje se empenham junto comigo por um mundo justo e fraterno em que a solidariedade possa superar o egoísmo mesquinho de buscar vantagens pessoais ou defender exclusivamente interesses grupais e oligárquicos. Fecha aspas. A secretária executiva da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Regional Norte 2 Cristiane Araújo foi nomeada para representá-los na sessão. Hoje eu estou representando Dom Ascona e Dom Herve com muito gosto. Eles agradeceram em nota como defensores do nosso regional da nossa CNBB da nossa igreja que lutam por todos os direitos em defesa dos povos das comunidades tradicionais e estou aqui representando eles para receber essa comenda essa medalha que muito é merecida aos dois né e que eles estão agradecidos imensamente não é a primeira medalha que recebem né mas não não puderam estar presente hoje aqui de corpo mas estão presentes de alma e de espírito A representante da comunidade Quilombola Abacatal situada em Anendeua destaca a importância do reconhecimento Esse evento é importante pelo reconhecimento do trabalho desempenhado à frente do território Quilombola de Abacatal e de tantos outros territórios que estão passando pelos mesmos problemas com o avanço dos empreendimentos dentro do estado do Pará e esse reconhecimento o trabalho vem trazendo esse reconhecimento ao estado com respeito direitos humanos e trazendo assegurando aquilo que nos é de direito né de fato de direito que é o direito à terra o direito à vida e a preservação de nossos territórios então a importância dessa homenagem é um reconhecimento de todo um trabalho construído O plenário da Assembleia Legislativa E agora vamos falar de arte O espetáculo Curumim Curumim terá temporada especial durante o mês de abril em Manaus com entrada gratuita A apresentação conta com uma narrativa indígena Larissa Cristina tem mais informações Marcos esse espetáculo conta a história de um menino indígena que se perde na floresta em busca a conhecer as lendas da sua tribo O espetáculo vai ser ensinado em três datas diferentes em Manaus No dia 11 lá no Centro de Convivência da Família No dia 18 no Centro de Convivência do Idoso e no dia 20 no Teatro e Instalação Sempre as apresentações serão às 19h E agora nós vamos aproveitar para acompanhar mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural Amanhã haverá narrações de histórias infantis no Sesc Boulevard A bailarina da caixinha de música e o soldadinho de chumbo serão contadas pelo grupo Balariuê com a participação de Joana Chagas A contação começa às 11h da manhã com entrada gratuita Também no sábado a partir das 18h o projeto Doe Ação fará uma noite de música e comidinhas Todo o dinheiro arrecadado com o covér será destinado para a doação de alimentos para uma comunidade carente da cidade Entre as atrações estão Mariana Brandão Paulo Garcia e Raidol Saldanha E neste domingo acontece mais uma edição do projeto circular Terá início às 8h da manhã até às 8h da noite em diversos espaços situados nos bairros da Campina Cidade Velha e Reduto Restaurantes galerias museus coletivos abrem as portas no domingo para o projeto E ainda na nossa agenda cultural na próxima segunda-feira a Casa das Artes exibirá o documentário Marias ela aborda as festas marianas comemoradas na América Latina o filme é dirigido por Joana Mariani que viajou pelo Brasil Cuba México Peru e Nicarágua em busca de histórias de fé dos latinos americanos em relação com Maria O documentário será exibido às 7h da noite no Cine Clube Alexandrino Moreira localizado na Casa das Artes bem ao lado da Basílica Santuário a entrada é gratuita E no bate-papo musical de hoje vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor Giovanni Zait Ele está lançando hoje em todas as plataformas digitais a canção Inflexível Reflexo o primeiro single de sua carreira Priscila Pineiro conversou com o artista E o nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Giovanni Zait Ele é novo no cenário paraense mais ou menos há cerca de um ano ele está aí iniciando a carreira musical dele procurando o seu lugar dentro do cenário paraense Obrigada Giovanni pela sua participação aqui no Nazaré Notícias Conta um pouquinho pra gente como foi que começou o seu interesse pela música Eu venho de uma família de artistas Eu tenho tios que trabalham com com decoração algumas outras coisas fazem vários trabalhos artesanais e o meu pai ele é músico ele foi músico na noite por muito tempo tocou na noite tem formação acadêmica diferente de mim eu aprendi sozinho e eu comecei com ele de estar em casa de estar ouvindo as músicas ouvindo ele tocar e começou essa paixão essa afinidade com a música e tal assim fui eu quem deixou a porta aberta ao sair permitir aquela névoa entrar e bagunçar o nosso lar que legal e você tem essa interação com o público de se preocupar com o que o público quer ouvir e tem alguma música especial que eles gostem de ouvir que você possa tocar pra gente olha tem algumas músicas assim que eu sempre eu sempre estou nas redes sociais a gente sempre se comunica por lá além de nos shows e tal eu gosto muito de saber que o meu público ele consegue interagir comigo na vida real não é uma coisa que fica só na vida virtual inclusive essa música que eu acabei de tocar ela fala muito disso as pessoas elas se prenderem no mundo virtual e não conseguirem passar pro real e acabar perdendo muita coisa no mundo real porque tá muito preso naquilo e tem a música que eu vou lançar que é a Inflexivo Reflex mas tem uma que eu escrevi com um amigo meu que eu conheci nessa jornada de música que é o Pedro Alcântara que é o projeto Catajinho com Alcântara que ela fala sobre perda e ganho toda essa essa questão que a gente tem na nossa sociedade que é necessário sempre ganhar só pode só funciona se tu ganhar tudo tu tem que ganhar sendo que tipo perder é um aprendizado que se chama crise acaba com essa tua agonia e acaba diante do espelho amanhã vai raiar no dia é o fim desse pesadelo que é viver a gente continua aqui o nosso bate-papo musical com Giovanni agora pra falar sobre os projetos dele pra esse ano Giovanni tem aí uma música que você vai lançar conta um pouquinho pra gente é, eu tô lançando meu primeiro single Inflexível Reflex é uma música que as pessoas gostam muito foi um momento diferente de composição pra mim eu tava um tempo sem compor nada e eu sempre canto sobre a minha relação com a cidade como eu moro em Ananindewa eu tenho que vir pra Belém pra trabalhar pra estudar pra fazer tudo então a minha vida inteira é dentro do ônibus e essa música ela tem muito assim, escutando muita gente me viu cara, parece que eu enxerguei a cidade ali quando eu ouvi então eu tô lançando essa música Inflexível Reflex vai estar disponível no Spotify e YouTube vai ser um lançamento digital e eu espero em breve a gente tá fazendo um show de lançamento aí além disso tô envolvido alguns projetos tem uma banda que se chama Banda Zait com ela nós estamos lançando um single também vamos lançar um EP minhas redes sociais são o Instagram arroba Giovanni Zait o Facebook ponto com barra Gio Zait e Twitter também arroba Giovanni Zait tô sempre por lá postando vídeo cover falando com a galera no Stories a gente tá direto conectado por lá Giovanni, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias sucesso na sua carreira no Nazaré Notícias de hoje vai ficando por aqui a gente se encontra na próxima edição até lá